Porque sempre uma pessoa aqui que você percebe que é de alto estirpe, que leu vários livros e tem um vocabulário refinado e você vê que a pessoa realmente se aprofundou naquilo, se posiciona contra e diz que entendeu, que estudou e por isso não é bom. Contra o que? O comunismo. Aí você vê uma outra pessoa que diz que leu, que estudou, que tem um vocabulário refinado. Por que você acha que esses caras têm tanta audiência? Mas posiciona a favor. Cara, inevitavelmente, alguém que tem a cabeça mais aberta vai tentar olhar, vai ver isso e vai falar, mano, com quem que eu concordo? Porque os dois estão com uma puta raciocínio sólido, contundente, parecem ter razão, mas são duas opiniões completamente antagonistas. Um concorda e o outro não. Então como que você resolve esse? Eu acho que é o seguinte, eu sou um grande adepto de debates. Eu acho que uma coisa é você argumentar sozinho com uma câmera e tudo pode parecer fazer sentido, a outra coisa é você ser refutado ao vivo por uma pessoa. O problema é o seguinte, cara, e aí assim, vou falar outra coisa impopular, mas é a verdade, eu não tô aqui pra ficar falando amenidade, tá? Comunismo é hipócrita, se você quiser eu fico falando isso e a gente vai ser aplaudido, eu vou falar coisas incômodas, mas que são verdade. A verdade é o seguinte, cara, a direita, as figuras mais populares da direita, se forem debater com os comunistas, vão tomar um pau. Você quer ver um exemplo? Renata Barreto e Elias Jabor no Vilela. Não dá pra falar que a Renata Barreto ganhou aquele debate. Ela assim, ela foi humilhada ao vivo pelo Elias Jabor, que assim, ele nem ficou lacrando, ele mandou de boa ali, porque a gente não vai conseguir debater com essa galera com jargão. Não. Não dá, você tem que estudar e você tem que saber o que você vai falar. Uma outra coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte, você ser letrado não significa você ser inteligente. As pessoas mais burras que eu conheço são pessoas muito ricas, que estudaram nos melhores colégios, falam 3, 4 línguas, leram tudo quanto é coisa e o cara não consegue fazer ali uma relação causal entre causa e efeito. Ele não consegue juntar a lé com o cré. Então, a gente tem que também lembrar o seguinte, não adianta só você ser um cara letrado. Você tem que ter um mínimo de raciocínio e você tem que ter um mínimo de vivência pra entender como é ir pra um debate. Então, o que eu acho? Nós ainda não tivemos grandes debates entre os comunistas e os liberais, os conservadores aqui no Brasil. Nós não tivemos nessa última leva. Dos últimos 5 anos pra cá, nós não tivemos. Todo o debate foi, não contaminado, mas ele foi colocado, ele foi empurrado pra questões pragmáticas de governo, de campanha, de políticos, etc. O debate filosófico, o debate acadêmico, vamos chamar assim, sobre comunismo, liberalismo, conservadorismo, ele não aconteceu ainda pro grande público. Uma amostra grátis que nós tivemos foi o Lia Javorco Renato, onde a direita perdeu ali. Grande parte das pessoas que assistem aquele vídeo fala, cara, se o comunismo não é tão ruim. Sim. Então... Eu não vi esse debate, mas é o que eu falei. Cara, sim, você vai sofrer. São quase 3 horas de debate onde você sofre. Você sofre de ver a Renata não conseguindo argumentar coisas que você concorda. Portanto, eu acho que as lideranças de direita tem que parar de ser tão viciadas em likes e imitadas e estudar porque esses caras são difíceis. Menos ego, né? Tem que ter mais humildade. Menos ego, menos ego, cara. E mais trabalho sério. E tem também o fato do... Vamos pensar no seguinte. Hoje em dia, só a ideia de livre mercado não é o suficiente pra vencer. Pra convencer alguém, pra fazer alguém mudar de lado. Não, cara, se em 2016 eu chegasse pra você e falasse três coisas. Privatização, liberdade e livre comércio. Pronto, eu te convenci. Cara, é isso aí que eu quero. Hoje não é assim não, cara. Hoje você fala, cara, peraí, velho. Privatização do quê? Por quê? Vamos pra onde? Que exemplo você tem pra me dar? O que funciona? O que não deixou de funcionar? Por isso que eu sempre falei isso desde aquela época. Ah, as pessoas reclamam de polarização. É melhor a polarização do que o não debate. Antes da polarização, que aconteceu de 2014 pra cá, você tinha o não debate. Vocês passaram a infância, assim como eu, nos anos 90. Que crítica política a gente tinha nos anos 90? Uma. Corrupção? Cacete de planeta, zoando o Fernando Henrique Cardoso que ele viajava demais. Você não tinha, cara. Você nem sabia o que era ser de direita. Se você não expor a ideia, não amadurece, né? Exatamente. Então, ah, tem polarização. Beleza. Beleza. É um efeito colateral de um debate democrático. Todas as grandes democracias em algum momento da história, teve polarização e teve defesa de ideias. Você não ter a defesa de ideias significa que você está sob a tutela de um tirano.